Fly Music, o blogger das novidades Eu disse pra mim, que estava afim de mim Até me pediu, pra beijar sua boca Ela disse pra mim, que queria ser só minha Até garantir, que não tinha outro alguém Agora dizes que tua dama, pedes para não ligar pra ela mais Paulo e vocês dois também aqui, eu quero saber Agora dizes que tua dama, pedes para não ligar pra ela mais Paulo e vocês dois também aqui, eu quero saber Ela disse pra mim, que era solteira Que estava na minha Ela disse pra mim, que queria ser minha Toda minha Ela disse pra mim, que era solteira Que estava na minha Ela disse pra mim, que queria ser minha Ela disse pra mim, toda minha Pelo bar a minha mulher, encosta pra lá, usa do agulho Pois o lugar da fila, já está ocupado e bem trancado Pois this girl is mine, ela já me rendeu com the shine Ela disse pra mim, que era solteira Agora dizes que tua dama, pedes para não ligar pra ela mais Paulo e vocês dois também aqui, eu quero saber Agora dizes que tua dama, pedes para não ligar pra ela mais Paulo e vocês dois também aqui, eu quero saber Ela disse pra mim, que era solteira Que estava na minha Ela disse pra mim, que queria ser minha Ela disse pra mim, toda minha Ela disse pra mim, que era solteira Que estava na minha Ela disse pra mim, que queria ser minha Ela disse pra mim, toda minha Mas o que que eu vou fazer Se eu quero essa mulher Ela me prometeu Ser minha Ela disse pra mim, que era solteira Que estava na minha Ela disse pra mim, que queria ser minha Ela disse pra mim, toda minha Ela disse pra mim, que era solteira Que estava na minha Ela disse pra mim, que queria ser minha Ela disse pra mim, toda minha Ela disse pra mim, que era solteira Ela disse pra mim, que estava na minha Ela disse pra mim Que queria ser minha Disse pra mim Toda minha